Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ Digo Bitch Só Mandelão É o DJ R7, pô, mais brabo do que nunca Sempre barulhona, né R7? DJ Mimo, que fovó, que tu não vai se esquecer Furtaria teu nome, hein? R7, sucesso Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, catucadão, catucadão 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 Essa é só catucadão, catucadão Essa é só catuca Eu danço, mavinha dança Segura DJ Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catuca 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 Eu danço, mavinha dança É só catuca É só catuca Esse é o Projeto Nostalgia Só lançando bruxaria As letras Dua A 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 A! Obrigado.